Nesse domingo, você vai rir muito no John Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. Espera! Caramba! Está ficando pelada. Está ficando pelada na frente dele. Não, mulher. Para de olhar. Não, para de olhar daqui. Jura que me picou. Não tem nada para ligar você, não, não. Está assim. Está bem molada, está bem molada. Você está tendo uma jura que me picou aqui, ó. Não tem nada. Sabe lime. Ai, moça, o que foi? Foi um formigueiro... Nossa! Que louca! Sai daqui, sua louca! Mas deixa minha amiga aqui pra mim. Toma, sua pari***! Você não olha! Sai daqui, meu! Você está louca? Isso que eu estou na jura aqui. Não! Você não olha. Vamos lá, moça! Você não olha! Não tomou, pa! Toma! Só vê que você não jura, caramba! Quer ver mais? Então inscreva-se e assista as pegadinhas mais picantes da internet.